Bom galera, estou aqui no parquezinho Estrela de novo, vou passar o detector nos campos de areia, vamos ver o que eu encontro aqui, voltaremos com os achatos, parquezinho, show de bola, tem um campo de areia ali, depois eu vou passar ali, tem uma lagoa aqui, quase vazia, lá estão os campos de areia lá, lá que eu vou passar o detector agora, vamos ver o que eu encontro lá, choveu né, não sei quem acha alguma coisa, é isso aí galera. Bom galera, estou aqui no campinho de areia aqui, parque aqui em Estrela, vamos ver o que a gente acha agora, achei um sinalzinho aqui, menos 6, já cavei, vamos ver o que que é, esse é uma moedinha lá, menos 6, aí galera, é um pedaço de, acho que é de parafuso, isso aí galera, voltaremos. Bom galera, aqui no Santos Cup aqui ó, sinal 21, vamos ver o que que é, tá bem sujo aqui hein, nossa, deve ser o pedaço de parafuso que eu peguei a cabeça dele, tá bem sujo aqui, menos 6, menos 5, mas mudou, vamos ver o que que é, tá de baixo aqui ó, aqui galera, outro pedaço de parafuso que mudou. Bom galera, já abriu o buraco ali ó, aí aqui saiu menos 6, vamos ver se é outro parafuso, vamos ver se é outro parafuso. e aqui é a realidade um pouquinho galera não tinha filmado de um buraco ali era no sinal misto estourado de ver aqui ó a moedinha de 5 centavos é isso aí galera era um sinalzinho 20 aqui vamos ver o que que é olha bem razinho aqui oi 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 oi